Olha, tá acabando o Jornal Anhanguara 1ª edição, mas antes deixa eu falar das pessoas que estão assistindo a gente aqui. É bacana demais saber que você tá junto com a gente, tá? Olha só, a Tânia tá dizendo que eu sou a alegria das manhãs, olha, Tânia, nesse momento tão triste, né, de Covid-19, é bom a gente ter um pouquinho de felicidade. Nas redes sociais também tem muita criança falando que assiste o Jornal Anhanguara 1ª edição, a gente vê inclusive nos voltas já, né, e é muito bacana saber disso. Beijo pra todas essas crianças, meu beijo tchau de costume, mas quero lembrar pra você que amanhã, no Bom Dia Tocantins, eu te encontro e depois ao meio-dia no Jornal Anhanguara 1ª edição. Fica junto comigo nessa, eu te espero, tá? Um excelente início de semana pra você, beijo, tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho